Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos de notícia relâmpago. E vou falar de quem, gente, Amanda Costa, que causou no seu último vídeo, onde ela relatou que fez seis tatuagens. E duas dessa era pra seu boy. Isso mesmo, fizeram tatuagens de casal, não foi uma só não, duas tatuagens de casal. Mas antes que o povo falasse, ah, Amanda tá gastando muito dinheiro com tatuagem, ela falou que foi tudo parceria. Tudo no arroba, galera. Agora tudo das blogueirinhas é no arroba. Então tem gente comentando lá se ela iria se arrepender por ter feito tatuagem junto com seu namorado. E ela falou que não, gente. Caso aconteça de terminar, que a gente sabe que Amanda pode estar hoje e amanhã, talvez. Ela falou que caso terminarem, não tem problema, porque não tem nome. Então vai ser só mais uma tatuagem. Se ela não falar o significado, ninguém vai saber porque realmente não tem um nome nem de um nem de outro. Será que ela já fez tudo de caso pensado? Porque dependendo da Amanda Costa, né, a gente pode estar hoje, amanhã talvez não. Então é melhor prevenir do que remediar. Tem gente que não tá gostando, falou que ela tá virando gibi. E ela falou que não tá nem aí, é o que ela gosta. E ela vai continuar fazendo. Não vai parar por aí, não. Pra quem não sabe, a Amanda já tem bastante tatuagem. E ela pretende continuar, galera. Então o vídeo foi esse. Esperam que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.